Bem pessoal, nesse vídeo aqui que eu estou fazendo aqui, é um inscrito, né, daqui da minha cidade, ele dando aqui umas voltas aqui, pô, eu fiz da cunha e tudo, aí ele parou aqui em casa, aí eu estou filmando para vocês verem as duas motos juntas, ó. Então aqui na região, o povo gosta, né, da Bahia, esses estilos aqui de moto. Aí ele colocou aqui, ficou até combinando aqui com a moto, esse dele aqui, dourado, veja que o meu é todo, assim, um pouquinho preto, né, no caso prateado, né. Então dá um visual, dá um destaque, né, esse dourado aqui. Ó, ele também colocou a máscara aqui na dele. Slide também aqui da GSM Factory, da hora. Então eu estou filmando aqui as duas. Para vocês verem as duas aí pessoalmente. Vou pedir para ele dar uma ligadinha aqui para mostrar a vocês quantos quilômetros já tem aqui a dele. Ó, a dele é nova, nova, ó. Só tem quatrocentos e vinte e um quilômetros rodado, zerinha a bala. Tá super feliz aí, eu já volto na motinha dele aí. Tá inaugurando. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. As duas, as duas de frente, juntas, né. Ó, irmãs gêmeas aí, ó. Então, aos poucos aí ele está colocando os acessórios também lá dele. Breve também ele vai colocar o que ele me falou aí. É, o escapamento, assim, tipo o meu. Ó. Aqui você está vendo as duas. A dele com o escapamento original, a minha é esportiva, ele vai trocar também. E também ele já colocou aqui, ficou invocado também, pessoal. É, o adesivo. Na roda, né. Chegou até bastante atenção aqui, porque ficou maior do que o da minha. Botou também esses... Esses... Aqui a tampinha da válvula aí. Diferenciada. Então, pessoal que estiver aí, entrando no canal aí, pela primeira vez. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. E dar aquele gostei aí. Faça os seus comentários aí embaixo. Compartilhe os vídeos aí com seus amigos. E... Ative o sininho aí para receber novas notificações, pessoal. Então, aqui, mais um inscrito aqui do canal, aqui na minha cidade. Tchau. 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 Tchau.